Qual foi a história que você tava no baile com o MC Guguzinho lá e os caras deu vários tiros em vocês, mano? Caramba, como você sabe disso, mano? Você tá com as fontes, hein? Vem, vem. Eu falei pra você quando você chegou. Mas tem uns bagulhos seus. Mano, esse dia do passado eu dei Wi-Fi. Isso nunca foi soltado na internet. Ninguém sabe disso, tu, ninguém sabe, mano. Vocês tão ligeiros. Eu sei, eu sei, cara. Tá ligado. Cara, mano. Tu quer saber a história toda? Lógico. Mano, a gente tava numa resenha lá, tipo, amigos do Guguzinho e a gente ia embora. O Guguzinho tinha uma XRE. Aí tá, lá no ocidental, que é tipo, uma hora de Brasília. Tipo, Brasília tem o Goiás que é do lado, é lá no Goiás. Aí certo, mano. Guguzinho lá, os caras estavam com inveja dele lá, começou pra recanar dele. Os caras doidão, mano. De droga, bebeza, sei lá o que era. Mano, só sei que o Guguzinho foi assim. E tava dois caras. Quando eu olho assim, o cara me deu uma pesada na cabeça, uma voadora, mano. Uma mini voadora, vamos lá. Aí eu caio assim, mano. Aí eu, caramba, mano. O que que tá acontecendo? Aí os caras... Pá, pá, pá. A Guguz, corre a não, abaixa. Nós saímos correndo pra dentro de casa. Aí não sei quem fechou o portão. Nós ficou lá dentro. Aí nós ficou lá, mano. Tipo, umas duas horas dentro da casa. Pra ver se os caras iam embora. E pá, nós ficou lá um tempão, mano. Muito tempo dentro da casa, trancado. Deixando a moto lá dentro. Aí depois passou um tempo, tipo, um tempo bom. Vamos embora. Aí nós vai embora. Nós chegamos na avenida. Na moto dele. Os caras, mano. De carro, num palha atrás de nós, mano. Mano, ali eu pensei que... Eu ia pra... Pra Glória. Mano, os caras aceitou uma bala no tanque da moto, irmão. Fez um buraco assim. Aquele bagulho explodiu esse, viado. Gasolina com bala. Mas já era uma treta antiga, já ou não? Mano, eu não sei o que aconteceu. Tipo, que eu não morava lá. Tipo, até hoje eu não entendi. Caralho, garoto. O que aconteceu, mano. Mano, pegou a moto. Isso ninguém sabe do meu pai. Ninguém sabe. Ninguém sabia. Só os moleque, tipo, de lá. Agora todo mundo sabe, né, mano. Mas, mano, pegou no tanque da moto, mano. Caralho, sacou a arma e deu vários tiros mesmo. Vários tiros, mano. Acho que, sei lá, queria roubar a moto. Não sei o que os caras queriam, não, mano. Mano, nem o Guguzinho explicou? Não sabia também. Não, mano. Já conheci os caras? Mas nem conheci os caras. Não. Lá da quebrada dele, lá, tipo, da cidade. Cidade acidente de calar. E ele não conhecia os caras? Mófita da peste, mano. Os caras estavam na maldade, sei lá o que era, mano. Bagulho louco, mano. Parecia cena de filme. Como você joga de moto, pai? Mano, parecia uma mochilinha assim. E o Gugu ia pilotando. Ah, porque se o pezinho não cada ali no... Eu botava o braço assim nele, assim, ele... Segura, não. E os caras não palham atrás. Foi Deus. Mas ele tocava bem a moto? Tocava, moleque. É o toque, pô. O Paulinho mandou aqui, é verdade, não o Conks. O Guguzinho gritou, corre ou não, abaixa. Corre ou não, abaixa do caralho. Não precisa ir abaixar. Abaixa. E esse dia você ficou em choque? Esse dia eu fiquei em choque. Esse dia eu pensei que... Cê é louco, mano. Esse dia eu pensei que não ia passar, não. Não, mas assim... Você não falou pra sua família. Não, mano. Agora você chegou na casa do Guguzinho, você falou pra família dele. Ele falou, mano, na hora a mãe dele tava lá. Você falou? Sim, mano. Mano, nós chegou lá, os caras ficam na frente da casa dele, pô. Depois fechou o portão, a mãe dele fechou lá. Os caras ficam lá esperando nós, você acredita? Mano, o bagulho é louco, pareci que eu tava vendo um filme, viado. Pra ir buscar em casa, mano. Se tiver até alguma treta aí, já, alguma coisa. Só se for com o Gugu, mano. Ou que não é uma moto também. É, mano. Você vai ficar na porta da sua casa, mano? Os caras com o atalho da porta, mano. Os caras que eles roubaram vão ficar duas horas na porta da sua casa esperando? Cê pode chamar a polícia, sei lá. Ah, não sei, mano. Mas buscão. Você tá buscão, ela tá armada também, certo, mano? Sentar, atirar nos malucos. E virar na porta de casa. Os malucos não eram qualquer um também. Mas eles tão falando assim, pô. Não era roubar, só roubar a moto. A polícia tá na maldade maior, né, mano? Sim, mano. Deus me deu, mano. Outra cena. Agradeceu depois. Oh, lógico. Cê é louco, tem que agradecer, mano. Muito, mano. E vocês não tem noção, mano. Eu não sei o Guguzinho, mano. E depois disso? Mano, depois disso, no outro dia, lá, na spa. Vocês ficaram à noite, passaram a noite lá? Aonde? Na casa. Cê é do Rio e lá, pô. Que que eu saí, cê é louco? Cê é louco, quando eu saí, fiquei uns três dias lá dentro da casa do Guguzinho, lá. Aí, depois, a gente chamou o nosso amigo lá, mano. Cê é louco? A gente perguntou se ele conhecia os caras, ninguém conhecia os caras. A gente ficou em choque, mano. Esse dia foi um bagulho louco, viado. Cê é louco? Eu pensei que esse dia eu ia morrer, mano. De verdade mesmo. Esse dia foi, eu acho, que eu passei mais perto da morte. E ficou por isso? Ficou por isso, mano. Os caras perguntam, ah, que que nós veio, que foi pra resolver, pra cobrar. Falei, mano, pro lume tá suave, eu nunca fiz nada pra ninguém essa quebrada, por mim. Nem vou voltar mais aqui. Nem vou voltar mais aqui. E aí, era quanto tempo? Da sua casa, vai, das mãos, para lá, onde você morava? Quanto? Uma hora, né? Uma hora, cê falou? É, porque lá já é Goiás, tá ligado? Distrito Federal, Goiás. É tipo, 40 minutos, uma hora, assim. E ele mora lá, o Guguzinho? Aham, cidade estudetal. Até hoje? Até hoje. Mas mudou de casa, já, que ele teve uma filha, ele pá, casou, tá ligado? Mas mudou de casa. Isso foi quando? 2019. Acho que faz um tempinho. É, já. A poeira abaixou um pouquinho, né, mano? É, acho que esse cara já esqueceu, né? Três aninhos aí, já deu uma sossegada, já. Tomara. Mas, assim, cê tinha outras tretas lá, ó? Não. Não saiba não, mano, sei lá.